fala galera hoje você vai entender o que é um gráfico como ele funciona e da próxima vez que você olhar um você vai saber dizer o que está acontecendo com ele olha só presta atenção nisso quando o gráfico está com as velas verdes assim como este nós vemos que ele está num período de alta ou seja está num período de alta está subindo e aqui as operações operações de compra ou seja você sempre vai procurar seguir a tendência essa atenção nisso que você vai ouvir falar muito disso se o mercado está em alta eu vou fazer uma operação de compra eu estou dizendo que o preço vai continuar subindo e você vai se surpreender com o número de pessoas que opera contra a tendência e aí vem a primeira dica jamais opere contra a tendência se a tendência do mercado está em alta você compra e existe um outro gráfico que é o gráfico de baixa então quando você vê as velas vermelhas você vê uma uma sequência de velas vermelhas assim significa que o preço está caindo está diminuindo e as operações operações de venda está caindo a tendência de baixa tendência de venda e de novo vou te dizer que tem algumas pessoas que gostam de operar contra a tendência mas se a tendência é de venda você não vai comprar né 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 você não vai você não vai você vai vender procure sempre operar a favor da tendência e você vai fazer dinheiro e existe uma outra situação é uma situação chamada lateralização ou indecisão o mercado às vezes fica indeciso o que eu faço subo desço e ele fica fazendo isso velas velas vermelhas velas vermelhas velas velas vermelhas em situações como essa nós temos uma estratégia se vocês forem muito queridos eu vou ensinar que é responsável por eu ter feito o meu primeiro milhão no mercado financeiro então faz o seguinte você vai compartilhar esse vídeo você vai mandar seus amigos seus companhias seu enfim você vai mandar todo mundo e aí você vai deixar esse trader muito feliz e ele vai te ensinar a estratégia do milhão a estratégia com a qual eu fiz o meu primeiro milhão existe um outro cenário quando o mercado está indeciso ou seja você vai ver velas verdes velas vermelhas velas vermelhas velas vermelhas é aquele mercado que ainda não se decidiu para que lado vai vai subir vai descer isso acontece bastante quando isso acontece e se você for muito querido muito querido mandar essa esse vídeo para seus amigos seus conhecidos eu vou fazer uma coisa incrível vou te ensinar a estratégia com a qual eu fiz o meu primeiro milhão é isso mesmo que estou falando com essa estratégia vou ensinar para vocês aqui na próxima aula uma das aulas você vai aprender o que eu fiz para ganhar o primeiro milhão e olha gente quando acontece isso aqui no mercado a gente começa a ficar feliz ué mas então mercado indeciso é bom é bom porque cada cenário do mercado tem estratégias específicas e a estratégia para mercados indecisos ela é muito muito forte ela é muito muito assertiva beleza top agora da próxima vez que você ver um gráfico subindo ou descendo você vai entender exatamente o que está acontecendo valeu galera bora próxima aula